Oi, oi gente, começando mais um vídeo aqui no meu canal de hoje, né, voltando aí, né, a prática dos vlogs, então eu vou gravar um vlogzinho pra vocês, tá bom do meu dia, então é o seguinte, me chamando pra saque, eu já começo de novo. Acordei fazer um pedaço, mas já são nove e pouco, vai dar umas dez horas, e é o seguinte, gente, daqui a pouco, depois do almoço, vou lá na casa da minha amiga, pra quem não conhece, né, tem vídeo dela aqui no canal, então eu vou lá, passar uma tardezinha com ela e tal, né, tô aprendendo a fazer umas coisas lá, e a gente vai gravar vídeo também, sim, a gente vai participar dos meus vídeos. Aí a gente teve uma ideia aí de vídeo, né, pra poder gravar, porque querendo ou não, tem que ter ideia, tem que ter aquele contexto, né, aquele, né, enfim. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Eu já ajeitei minha mochila, vou levar a mochila com as coisas, já já eu mostro pra vocês, tá bom, porque agora minha mãe tá com a panela no fogo, aí tá fazendo barulho, né, então mais tarde eu mostro pra vocês, já já vou me arrumar também, bem rapidinho, pra poder ir. Eu ia a pé, gente, ia a pé, né, mas é longe, sabe, e tá só quente, então depois da hora do almoço é mais quente ainda. Então eu vou de moto, minha irmã vai me deixar lá, mas na volta eu venho a pé mesmo, porque tá uma hora fria, não sei que hora eu vou voltar, mas seis horas eu não sei. Mas enfim, vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Tudo mesmo, gente, então acompanha aí, e aí! Gente, já tomei um banho, deixei a roupa aqui, ó, e agora sim vou me arrumar, mas antes vou mostrar pra vocês o que é que eu vou levar tanto, né, vou nessa mochilinha aqui que eu amo, gente, é a minha preferida, que eu comprei em São Paulo, quando eu tava lá. E aí eu vou levar as coisas, né, isso aqui eu vou usar agora, né, vou maquiada já, que vai ser melhor, não vou levar maquiagem não. Tô levando essa blusinha aqui, que é da minha irmã, aliás, até mesmo a blusa que eu tô usando, é, a gente tem essa mania, tá, de usar uma blusa da outra, uma roupa da outra, sabe, sem frescura. Aí eu vou levar esse top, porque como a gente vai gravar dois vídeos, aí eu vou mudar, né, pelo menos a parte de cima, né, pra poder gravar, vou gravar vídeo com a minha amiga. E isso aqui vai fazer parte de um vídeo, que vocês vão ver depois, né, com essas plaquinhas, eu e ela, que é de tags, e aí eu vou levar a escova também, que faz parte de um vídeo, que eu vou testar no cabelo dela, a primeira vez que ela tá querendo comprar uma, mas ela queria ver se o cabelo aguenta, né, se a escova vai aguentar o cabelo dela. Enfim, que é bem cacheado, sabe, gente? Aí eu vou levar meu tripé, esse daqui, ó, que ele desmonta quase todo, é só tirar essa pecinha, peraí, essa pecinha aqui dele, ó, o suporte do celular, põe aqui, e vou levar a ringue também, porque, querem não, eu uso a luz do dia, mas às vezes eu uso a ringue também, até mesmo pra tirar foto, não sei se a gente vai tirar foto, mas enfim, tô levando essa de mesa mesmo, só a parte da luzinha, e o meu carregador, aí eu já uso isso aqui, ó, a cabeça do carregador já na ringue, sabe? Pra não poder levar outro bicho. Então é isso, agora sim, vou passar uma make bem basiquinha mesmo, e já vou pra lá, gente, que eu já almocei, então, disse ela aqui depois do almoço. E aí pronto, já almocei agora, vou adiantar aqui, vou ajeitar, botar essas coisas na mochila, e sim, gente, cabe tudo aqui, viu? E cabe mais coisa, não sei se eu vou levar mais, aí por enquanto vai ser isso, aí eu vou me maquiar. Comecei a fazer uma make bem rápida, porque eu já estava atrasadíssima, porque assim, gente, quando eu chegar lá, o tempo vai passar muito rápido, então, eu dei logo, não gravei totalmente completa pra vocês, mas gravei alguma parte da make, e pronto, gente, pra poder ir logo. Gente, já estou pronta a maquiagem feita. Tô morrendo de calor, tá muito abafado. Se é sinal de chuva, eu espero que venha, porque, meu Deus, aqui tá um caos. Acho que o meio que deram foi boa, mas depois foi embora rapidinho, sabe? Mas, enfim, aí eu vou calçar, ó, esse calçado ignora os barulhos, tá? Aí eu vou pra estudar aqui, e é isso. Então, é só ir agora, gente, já estou pronta. Vou agora, gente, na casa dela, já é umas 1h36. Aí, daqui a pouco eu chego lá, de modo é rapidinho. Não, você tá gravando meu pé, não, né? Não, né? Tô, né? Simbora. Vai devagar, Mona. Sozinha. Cheguei, finalmente, gente. Gente, nós já chegou, né? Eu já cheguei, na verdade. Rato no Cadê Minha Amiga, a gente já começou a gravar o vídeo. E o vídeo que a gente tá gravando, eu vou finalizar o cabelo dela, sabe? Porque é bem cacheado o cabelo dela e tal. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, né? Por cima. E aí, sim, a gente vai testar esse escova-povo no cabelo dela. Que ela tá querendo muito comprar, mas ela tá com medo da escova não aguentar o cabelo dela. Enfim, aí, enfim, acompanha aí, gente. E aguardem esse vídeo, tá bom? Que vai sair aqui no canal. Gente, já terminei, né? O primeiro vídeo com ela. E agora a gente vai gravar outro. Já tô posicionando aqui, ó. Ela tá se virando aqui nos 30 pra ver como é que vai ficar. E vamos gravar o outro vídeo, né? De perguntas e tals. Então é isso. Acompanha aí um pouquinho. Ó, gente, agora a Ana vai gravar o primeiro vídeo. Ou o segundo vídeo. E o último, né? Depois a gente gravar mais. Porque é muito puxado, gente. Porque é curtir um pouquinho, né? Porque a gente não mora longe. Então, enfim. Aí, enfim, bora lá, gente. Ó, tá vendo? Aqui, muito aquasada na câmera. Aí, enfim, vamos lá. Fazer uma pergunta. Que dia fica nós duas. Pra nós testar. Não sei. Tá, vamos lá. Qual nós duas? Não, quem é mais provável engordar com mais facilidade. Tá vendo? É bem facinho. Depois de gravar tanto, a gente parou assim. Bateu fome, né, gente? Vai tomar um cafezinho. Vou mostrar pra vocês agora. Cafezinho. Olha só, gente. Bolinho de milho. Café com leite. Amiga boa é essa, né? E ainda pão. Eu não trouxe, gente. Porque eu, tipo assim. Eu deixei de trazer o pão. Pra gente sair juntas, sabe? Pra nós sair um pouquinho. Enfim. Aí, pronto. Aí, vou lanchar. E mais tarde nós sai. Vai pra algum lugar. Sem destino, mas nós vai. Agora, gente. Nós vai sair. Aí, finalmente. Nós quer sair mesmo. Andar. Que é bem difícil a gente sair, né? E se ver também. Aí, quando a gente se ver, nós aproveitamos muito. Mas é isso. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Pra onde a gente vai. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Já chegamos aqui no espetinho. A gente decidiu vir no espetinho. Já chegou também. E agora a gente vai comer. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Já cheguei em casa. Agora eu vou ter essa maquiagem. Tomar um banhozinho. Me relaxar um pouco. Deitar. Tava conversando com o banho. Sem que eu cheguei ali pra ele. Pra já conversar um pouquinho. E agora eu vou descansar. A gente tô super cansada. Mas foi de bom. Foi muito bom o dia de hoje. Muito bom mesmo. Sério. É que eu não gravei tanto pra vocês. Mas foi muito bom. Enfim. E é isso. Espero que a gente consiga ir mais vezes, né? Quando eu tiver mono. Que ele ainda não gasta muito, né? Nem tanto, né? Mas enfim. Tem que ter, né gente? Pra poder, né? A gente combinar alguma coisinha. A gente tenta, sabe? Assim. E sair só nós duas e tal. Que é muito bom. Apesar da distância de onde a gente mora, né? Aí quando a gente vai se ver um a outro. A gente aproveita muito. Muito mesmo. Você não tem nem noção. Mas enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu acompanhei um pouco do meu dia, né? Com minha amiga. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar like. Se inscrever por aqui se você é novo. E ativar o sininho, tá bom? E é isso. Um grande beijo. Até a próxima. Fique com Deus. E tchau.